Pelo Campeonato Paulista, a Ponte Preta recebe o Palmeiras. Adrianinho faz boa jogada e Luizinho Vieira abre o placar para a Ponte. Marquinhos levanta na medida para Claudecir empatar. Luizinho Vieira aproveita o rebote de Marcos e coloca o segundo dele na rede. Ponte 2 a 1. Magrão cruza e Leonardo deixa tudo igual para finalizar. Ponte Preta 2, Palmeiras também 2.